A Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O ministro da Educação é contra. Os principais assuntos. A decisão do partido para ser ouvida. A notícia de última hora. A gasolina vai voltar a subir. E aquilo que mexe com a sua rotina. As fortes chuvas que atingiram o Parque. Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro jogo que o jogo vai ser bom. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Jovem Pan. Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. O Estado tem que ser leal com o delator. Mas o delator também tem que ser leal com o Estado. A gente pode discordar. Um programa de notícias e discussão. Três em um. Jovem Pan. De segunda a sexta. Às cinco da tarde. Jovem Pan News. Aqui. Aqui. Você fica bem informado. Vinte e quatro horas por dia. News. News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Vamos nessa. Vamos jogar juntos. Está começando o Camisa 10 desta terça-feira. Amanhã tem Copa do Brasil. Já temos os confrontos das oitavas de final da Libertadores da América. Palmeiras, Flamengo se deram bem nessa. Agora furacão. Atlético Paranais. Tem condições para bater o Boca. Vai encarar o Boca. E o Cruzeiro também tem condições para vencer o River. Vai encarar o River Plate da Argentina. Gabriel Dias. É o meu lado. Fala, Gabriel. E aí, Fausto, amigos do Camisa 10. É isso. Amanhã também tem Copa do Brasil. A Jovem Pan fará uma cobertura completa. E daqui a pouquinho, ao longo aqui do Camisa, nós vamos trazer essa chave. Esse chaveamento da Libertadores e da Sul-Americana completo. Você pode participar do nosso chat no YouTube Jovem Pan Esportes. Fausto Favara. Código 11-931-200620. Código 11-931-200620. Este é o WhatsApp da equipe de esportes da Jovem Pan. Aqui você é o cara. Aqui você é o Camisa 10. Ao meu lado, o Bruno Prado. E aí, Bruno. Tudo em paz, Bruno? Tudo bem. Fausto, Gabriel. Boa tarde a todos. Estamos aí para mais um Camisa 10. Depois desse sorteio, tem bastante coisa para comentar aqui. A mão estava boa para os brasileiros. A verdade é essa. Não ficou tão ruim para os brasileiros, não. Estou achando que esse ano vai dar decisão brasileira, hein. É só um palpite. Já, já. Voltamos, não. Tem as manchetes, né. Vem aí as manchetes no Camisa 10. E o Santos viaja na tarde dessa terça-feira. Vai para Belo Horizonte. Na quarta, tem Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. E na Copa Libertadores, o Palmeiras conhece o seu próximo adversário. Vai enfrentar o Godoy Cruz da Argentina nas oitavas de final. Em dia de folga para o elenco do São Paulo, o Pato posta foto no campo, no CT da Barra Funda. E já existem chances de retorno no duelo contra o Bahia. E o Corinthians também já conhece seu adversário na Copa Sul-Americana. Vai ser o Deportivo Lara. Aliás, o Deportivo Lara Clube da Venezuela. O Corinthians já goleou os venezuelanos por 7 a 2. E não será diferente. Estão botando fé que não será diferente, não. Meia de três. Já já voltamos com muito mais para você aqui no Camisa 10. Fico com você, você mulher. Camisa 10. Saúde. Saúde mental e bem-estar. Doutora Camila. Estatísticas têm mostrado que a taxa de violência contra a mulher é um importante preditor da condição social de um país. Inclusive, alguns pesquisadores sugerem que para você saber se o local é seguro, basta observar como as mulheres são tratadas. E existem muitas formas de violência de gênero que vão desde abusos psicológicos e agressões físicas e verbais. Então, as causas também são múltiplas, como desigualdade de salário, tolerância social, falta de leis ou falta de fiscalização para as leis já existentes são algumas delas. As consequências, elas podem acompanhar a vítima e a família pelo resto da vida. As mulheres que sofrem violência doméstica têm maior probabilidade de contrair doenças sexualmente transmissíveis, sofrerem abortos, partos prematuros, se automutilarem, quer se cortarem e até tentar o suicídio. Elas também são mais propensas à dependência do álcool, outras substâncias e até mesmo à depressão. Então, mesmo nos países que contam com leis específicas para violência de gênero, a impunidade dos agressores podem aumentar a tolerância em relação aos abusos. Em geral, o que a gente tem que ver é que as vítimas de violência doméstica se sentem solitárias, com medo, com vergonha. Então, é comum que elas se culpem pela situação e não tenham para onde ir, caso ela deixe o parceiro. Por isso, dificilmente elas conseguem sair dessa situação sozinha. É muito importante ajudá-las. E como ajudar uma vítima de violência doméstica? Em primeiro lugar, é ouvir o que elas têm a dizer, sem julgamentos. No primeiro momento, evitar sugestões, conselhos. Apenas dar a elas uma oportunidade para elas desabafarem, assegurando que elas não estão sozinhas. Se tiver alguma dúvida, algum comentário ou quiser sugerir algum tema, escreva para mim. doutoracamila.com.br Até a próxima. Saúde mental e bem-estar. Doutora Camila. Eu, Silvio Navarro, estou no comando do 3 em 1. Um programa de notícias e discussão sobre o Brasil e o mundo. Eu, Vera Magalhães, debato os principais acontecimentos da política e da economia com o Carlos Andreasa, lá no Rio de Janeiro, e Alexandre Borges. Três pontos de vista sobre os mesmos assuntos. Com esse time, não tem frescura. A gente não alisa. Se não gosta, fala mesmo. Com a gênese já foi mal formulada. Mas essa que seria o ponto da lógica. Se algum grau de conflito nessa mudança haverá. A gente se reúne de segunda a sexta, às 17 horas, ao vivo, para toda a rede Jovem Pan News e imagens do nosso canal no YouTube. Ah, não esqueça de se inscrever, hein? Jovem Pan News. Jovem Pan. Aqui, que você joga no nosso time. Camisa 10. Estamos juntos, estamos de volta com o Camisa 10, meio-dia e seis. O Santos entra em campo amanhã. O Gabriel Dias vai transmitir aqui na pano, no YouTube, no jp.com.br. Jogaço, Galo Mineiro e Santos. Vamos falar do peixe? Fala, Gilmo Esquita. Fala, Fausto. Boa tarde. Olha, a semana... Beleza. Beleza, e você? Olha, a semana... A semana é decisiva para o Santos. Tem o Atlético Mineiro. O Santos viaja. Daqui a pouquinho, depois do almoço, por volta das duas e meia, três horas, o Santos viaja para Belo Horizonte. Tem amanhã Copa do Brasil e tem no fim de semana, no sábado, o primeiro clássico pelo brasileiro. Encara o Palmeiras. Partida no Paquembu, mas manda do Palmeiras por conta de um show que vai acontecer na Arena do Palmeiras. O jogo vai para o Paquembu. E show é do Los Hermanos ou não? Ainda não. É da banda do pessoal semelhante ao Rafael Tebas. É o Los Hermanos, sim. Canduras não vai abrir o show. Canduras não abre dessa vez. Acho que talvez no próximo eles estão bem cotados. Olha, mas o Santos tem vantagem histórica nesse confronto contra o Atlético Mineiro. Foram até agora três encontros entre Galo e Peixe em partidas de mata-mata. O Santos venceu as três, a última delas, pela Copa do Brasil. Em 2010, aquele Santos comandado pelo Neymar e pelo Paulo Henrique Ganso. E um dos comandantes desse Santos é o Rodrigo. Rodrigo que se encaminha para as últimas partidas pelo Peixe. No começo de julho, se apresenta ao Real Madrid, seu clube atual que pagou 45 milhões de euros pelo jovem jogador Santista. O Rodrigo tem conversado bastante com o Sampaoli, falando sobre futebol europeu. Olha o que ele falou nessa coletiva. Vamos escutar o Rodrigo. Como eu sempre falei, ele é um treinador com experiência, tanto na Europa e logo eu estarei indo para a Europa. Então, desde o primeiro dia que eu cheguei, ele sempre tem conversado comigo. Você precisa se dedicar muito nos treinamentos, precisa ter muita intensidade, que é algo que você vai encontrar lá. Então, acho que nessa parte assim que ele tem feito evoluir bastante. Olha, como eu disse, o Peixe viaja para Belo Horizonte daqui a pouquinho e o titular no gol deverá ser o goleiro Everton, o goleiro Everson. O Everson vem sendo o titular nas Copas. Copa do Brasil, Everson, portanto, volta para o gol. Agora, uma informação aí de último minuto, recebi na redação há poucos do próprio Rafael Tebas, além da Omito. Parece que o Borja, ele realmente está em negociação aí com o Santos. O Santos precisa de um atacante e o Borja, que parece que não fica mesmo no Palmeiras, é uma opção, seria um bom jogador, uma boa opção para o Santos. Fausto? Ô Mesquita, eu vou ser justo, Bruno. Temos que ser justo. Obrigado, viu Mesquita? Um abraço. Temos que ser justo. O Nilson César, ele estava ao lado dele, aliás. Estava na casa dele, por sinal. Certo. Ele... Entendeu? Ele falou, e ele conversando comigo, ele falou assim, por que o Santos contrata o Borja? Ele sugeriu. Eu vou colocar no Twitter, ele colocou, e eu falei, para, besteira, imagina, né? Falou aqui no Esporte em Discussão também. No dia seguinte, ele falou aqui no Esporte em Discussão. Então, quer dizer, ele sugeriu o Borja, e eu não acho tão ruim não, o São Paolo, Borja, fala a mesma língua ali, Bruno. O Borja, ele é um centroavante que faz gols. Ele é um cara que foi o artilheiro do Palmeiras ano passado, foi o artilheiro do Paulista, foi o artilheiro da Libertadores, e num time que cria muito, um jogador como ele vai ter várias oportunidades de marcar. Então, eu acho que seria uma boa contratação. Então, sim, o Santos precisa, pelo menos, de uma opção para centroavante. Mesmo que não use um centroavante em todas as partidas, é interessante que tenha uma opção no elenco. Meio-dia e dez, e agora nós vamos falar de Fórmula 1. Alex Rufo, vem aí aqui no Camisa. O homem tá na Itália, né? É, viajando o mundo inteiro. O homem internacional, tá na Itália, depois vai para os Estados Unidos, não para, hein? Vem aí, Alex Rufo. Cinco corridas, cinco dobradinhas da Mercedes. Essa supremacia absoluta e incontestável da equipe alemã a coloca prematuramente como franco favorita a mais um título de pilotos e também o de Mundial dos Construtores da temporada 2019 da Fórmula 1. Hamilton superou Bottas logo na largada e venceu pela quarta vez no circuito de Bomelo. Essa é a terceira vitória consecutiva do inglês na Cataluña, que assume a liderança do campeonato com 112 pontos, sete à frente de Bottas. Traçado muito travado e de difícil ultrapassagem, normalmente quem larga na primeira fila vence a corrida. E foi assim. Hamilton largou ao lado do pole position Bottas, viu Sebastian Vettel tentar uma arriscada ultrapassagem para cima das duas Mercedes, mas saiu da pista e ainda perdeu a terceira posição para Max Verstappen. Valtteri Bottas foi o mais rápido durante todos os treinos livres do sábado, largou na pole, mas foi surpreendido pelo pentacampeão do mundo, Lewis Hamilton, que pulou na frente logo ao apagar das luzes vermelhas na largada. Logo depois da classificação na manhã de sábado, Sebastian Vettel declarou que a Ferrari não é rápida o suficiente para desafiar as Mercedes de Hamilton e Bottas. Ainda assim, a equipe de Maranello tentou uma estratégia diferente na hora da escolha dos pneus, mas sem sucesso. Viu seus carros terminarem a prova nas quarta e quinta colocações. Será que a estratégia da Ferrari não deveria ser trabalhada fora da pista, no comando da equipe, mesmo antes de alinharem seus carros no grid da Fórmula 1? A queda do time de Maranello, ela começou um pouco lá atrás com a contratação de Maurício Arrivabene, que era um homem de marketing e não um estrategista. Com a saída de Arrivabene no final do ano passado, Matias Pinotto, o homem dos motores da Ferrari, assumiu o comando da equipe. Bom de motor, mas sem experiência alguma como estrategista. Vale lembrar que Ross Brown e Jean Todt, estrategistas de primeira linha, trouxeram uma hegemonia jamais vista na Fórmula 1 com cinco títulos de Schumacher e um de Kimi Raikkonen. Com a vitória de número 76 em Barcelona, Hamilton fica agora a 15 vitórias do maior recordista de todos os tempos, Mikael Schumacher, que acumulou 91 ao longo da sua carreira. Próxima etapa daqui a duas semanas em Mônaco e dos pilotos que alinharão no grid das ruas do Principado para a próxima corrida, Hamilton e Vettel venceram duas, Daniel Ricciardo e Raikkonen uma. Números muito distantes do recorde de Ayrton Senna, que é o rei de Mônaco, tendo conquistado seis vezes a vitória no circuito mais glamuroso da Fórmula 1. Esse sim, será um recorde muito difícil de ser quebrado. Alex Rufo no Pit Stop do Camisa 10. Show de bola, muito obrigado Alex. Gabriel, vamos falar do Timão, vamos falar do Corinthians, já tem o seu aniversário na Sul-Americana e amanhã o Nilson César vai transmitir um jogaço, hein? Corinthians e Flamengo, nove e meia da noite no AM, no FM, no YouTube com imagem direto da Arena do Corinthians e com Velho Vamp em campo. Velho Vamp estará conosco, novamente grande Vampeta. Fala, Gabriel Dias. É isso, Fausto. Como você, como nós já dissemos aqui durante a abertura do programa, o Corinthians já conhece o seu adversário na Copa Sul-Americana, vai jogar dia 22 de maio contra o Deportivo Lara. Aliás, o Deportivo Lara sofreu muitos problemas ao longo dessa temporada. A crise na Venezuela, além da crise política que assola aí muitas cidades, também acomete lá o futebol venezuelano. O Deportivo Lara fez partidas em que faltaram energia nessa primeira fase da Sul-Americana, teve problema no seu estádio. Aliás, o estádio do Deportivo Lara vazio para muitos torcedores. E o Corinthians enfrenta o Deportivo Lara no dia 22 de maio pela Copa Sul-Americana. Aliás, o Corinthians entrou em acordo com a Comebol. A Comebol estava aí não querendo liberar a Arena do Corinthians até próximo da Copa América, mas o Corinthians conseguiu um acordo junto à Confederação da Comebol, junto a Comebol, e vai ter três jogos que estavam aí com dúvida se seria ou não na Arena do Corinthians no seu estádio. Esse contra o Deportivo Lara, depois o Clássico contra o São Paulo e por fim o jogo contra o Goiás no Campeonato Brasileiro, dia 1º de junho. E só para fechar aqui o noticiário do Corinthians, Romero, hein? Márcio Espímpulo gosta tanto do Romero. Ele está pré-convocado pela Seleção Paraguaia e está se aproximando de dar adeus ao Corinthians. Falso. Está falado. E amanhã tem Corinthians e Flamengo, certamente com um grande público na Arena do Timão. Bruno, está aí o Corinthians. Tem a Copa do Brasil, tem a Sul-Americana. Sul-Americana é um caminho mais tranquilo pela frente. Tem o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, tem alternativas aí para levantar mais uma vez a taça, Bruno. Tem, e acho que a chance maior será nas competições de mata-mata, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. No Brasileiro é um início, mas o Corinthians tem 5 pontos em 12 rodadas e o que preocupa não é nem isso. Você pode recuperar, você tem tempo, mas é o que o Corinthians está jogando. E o Fábio Carilli, ele acha difícil que o time melhore em rendimento até a parada para a Copa América. Tem mais 5 rodadas do Brasileiro. E se ele ficar muito para trás nessas 9 primeiras rodadas, o time fica praticamente fora de uma briga por título, né? Pode brigar por outras coisas. E no meio dessas 5 rodadas tem 2 jogos com o Flamengo e 2 jogos com o Deportivo Lara e um deles com uma viagem complicada. Então, acho que o Corinthians terá problemas aí nessas 5 rodadas e pode ficar muito para trás no Brasileiro. Na Copa do Brasil e na Sul-Americana, pensando em título, acho que dá para apostar um pouquinho mais. E eu estava conversando com o Bruno fora do ar, esse problema com atletas da Venezuela é de muito, muito, muito tempo. A gente lembra de equipes que vinham para o Brasil e saíam para fazer compras de alimentos, de produtos de higiene. É complicado, é lamentável, na verdade, né? Meio-dia e 16, vamos falar de futebol internacional? Ô Pedro, antes de você falar de futebol internacional, só vou passar aqui os jogos das oitavas de final da Libertadores da América. Claro. Atlético Nacional da Colômbia e Fluminense, aqui, perdão, Sul-Americana aqui, vou para Libertadores da América, abrindo a outra aba aqui, ó. Cruzeiro e River Plate, envolvendo os brasileiros. Cruzeiro e River Plate, Boca Juniors e Atlético Paranaense. O Atlético venceu aí na fase de grupo o Boca. Palmeiras e Godói Cruz, parada fácil para o Palmeiras, hein? Internacional e Nacional do Uruguai, Mauro Betting já está levando a placa, leva a placa de... Já era, a Libertadores é papo tudo. E Flamengo e Emelec. E tem os outros confrontos também, né? Tem o Cerro Portenho encarando o San Lorenzo. LDU encara Olímpia. É isso. E fecha as oitavas de final. Bruno, e aí, Bruno? Bom, os times brasileiros que estavam no pote 1, eles tinham mais chances de pegar adversários, teoricamente, mais tranquilos. O Palmeiras pega o Godói Cruz, o Flamengo pega o Emelec. Claro que o Palmeiras é favorito, mas dificilmente se verá um time argentino mal organizado em campo. Um time argentino bagunçado. Como o São Paulo foi vítima de três pequenos argentinos nos últimos anos, né? Então, sempre é bom ter cuidado, mas o Palmeiras é favorito. Um que estava no pote 1 que pegou um adversário mais difícil foi o Cruzeiro, né? Que pegou o River Plate. Tinha River lá no pote 2, tinha Grêmio, tinha Atlético Paranaense. Então, teríamos algum confronto mais pesado. Atlético e Boca é um belo confronto também. Aliás, quase deu o Grenal, hein? É, ficou pertinho ali, faltavam poucas bolinhas para ser esforçadas. Você sabe que no teste durante a tarde, tinha dado Grenal e tinha dado Boca e River. Sim. Nas bolinhas à tarde, né? No teste ali de quem puxa a bolinha para puxar, entendeu? Tinha dado dois clássicos, River e Boca e Grêmio e Inter. É, pois... Ainda bem que não deu, Bruno. É, pode dar mais para frente, né? Tem um lado que é muito brasileiro ali, né? O lado que tem o Flamengo, o Inter, o Palmeiras e o Grêmio, né? Se todos passarem, as quartas de final desse lado, será toda brasileira. Meio de 18, agora é a hora das informações do futebol internacional. Fala aí, Pedro Marques. O futebol internacional pegando fogo. Gabriel Dias, Fausto, Bruno, amigos desse camisa 10 e nós vamos para a Inglaterra. Nesse domingão, o Manchester City goleou de virada a equipe do Brighton por 4x1 e se ensagrou campeão da Premier League pela sexta vez na sua história e coube ao capitão, o zagueiro Komponi, erguer a taça. O Komponi recebe a medalha. Os jogadores fazem a maior festa. O City tem os brasileiros Danilo, Ederson, Gabriel Jesus e Fernandinho. Todos estavam ali nesta comemoração. E a taça é erguida. City campeão inglês pela sexta vez. E depois, o vocalista da banda Oasis, Noel Gallagher, acabou invadindo os vestiários da equipe do City e contou junto com os jogadores uma música conhecida dele, né? Wonderwall. Os jogadores fazendo todo o coro para Wonderwall, uma das principais músicas do Oasis, para mim a mais conhecida da banda inglesa. E o Noel Gallagher é fanático pelo Manchester City, está aí em todos os jogos praticamente, enfim. E também agora nós vamos para a França. O Lili acabou garantindo a sua vaga na Liga dos Campeões da Europa e houve uma festa e tanto nos vestiários. Eles até colocaram o hino da Champions. Já entraram no clima. O Thiago Mendes, muito valorizado o Thiago Mendes no mercado da Europa. E um pequeno destaque agora na Alemanha, o Rafinha, lateral brasileiro do Bayern de Munique, que anunciou numa entrevista coletiva, que vai se despedir da equipe Bávara após oito temporadas. Sinal para muitos, né? Sinal de que deve reforçar alguma equipe brasileira. Em breve o Flamengo é o maior interessado aí no Rafinha. Lembrando que o Bayern de Munique também vai se despedir de outros dois ídolos, tanto o Robben como o Ribéry. Então, o Bayern de Munique aí vai jogar a sua última partida no campeonato alemão contra o Intracht Frankfurt, nesse próximo sábado. E aí nós vamos ter a despedida desses grandes ídolos, craques do futebol. Fausto, Gabriel, amigos desse camisa. Tá falado, meio-dia e vinte e um. Valeu, Pedro. E aí, Bruno? Tem algo a falar do futebol internacional, Bruno? Bom, a festa do Manchester City, fantástica, né? O time merece toda a festa, toda a comemoração, que foi uma disputa acirradíssima e de um nível absurdo contra o Liverpool. Como eu já falei pra mim, o maior campeonato de pontos corridos que eu vi na minha vida foi essa Premier League, uma disputa entre dois times espetaculares, um com noventa e oito com noventa e sete pontos. E do Bayern de Munique, é uma mudança grande, né? De geração, saindo principalmente Robin Ribéry, Rafinha também tem a sua história ali, mas é um Bayern que vai mudar bastante seu elenco. Já tem Pavard, já tem Lucas Hernandes contratados. Então, uma mudança grande no elenco do time alemão. Vem de vinte e um, vamos falar do tricolor do Morambi. Estávamos falando do Thiago Mendes, vamos seguir falando dele. Pois é. E relaxa, Con. Pois é, ainda falando do Thiago Mendes, né? O ex-jogador do São Paulo está no Lille, até pretendido por alguns clubes, incluindo o Atlético de Madrid, mas com essa classificação que o Pedro acabou de falar sobre a Champions League, né? Do Lille na Champions League, o São Paulo acaba ganhando por isso. Porque tem uma cláusula na venda dele para o Lille, na época que saiu do São Paulo, que o São Paulo ganha 2 milhões e 200 mil reais aí por volta disso, por conta da classificação e de número de jogos cumpridos. Então, o Thiago Mendes ainda, mesmo não sendo mais de São Paulo, gerando lucros aí para o tricolor. A gente ainda vai destacar uma palavrinha do Cuca, falando sobre essa partida contra o Fortaleza fora de casa. 1x0 vitória importante, que garantiu o São Paulo entre os líderes, né? Empatado com o Palmeiras e Santos. Ele falando que o São Paulo foi dominado na primeira etapa contra o Fortaleza e depois também fala sobre rodagem do elenco. Hoje esse time mais com vitalidade não teve essa vitalidade, essa troca de posições. A gente foi envolvido pelo Fortaleza no primeiro tempo. Eles, sim, tiveram uma movimentação muito boa, mas no segundo tempo nós fizemos um outro estilo de jogo e encaixou melhor hoje. Então, a gente não tem certo ou errado, time certo ou errado. Hoje em dia, ninguém mais tem um time titular, que você tem até o 11 titular e joga. Hoje é um grupo. Pode ver todas as equipes, eles rodam, eles diminuem o índice de lesão e faz o grupo rodar, como a gente tem feito. Aí o técnico Cuca, então, falando e uma das ausências nessa partida contra o Fortaleza foi o Pato, né? O pessoal perguntando o que acontece com o Pato. Há chances de retorno aí nesse duelo contra o Bahia. Então, uma boa notícia aí para o torcedor tricolor. Inclusive, hoje, quem acompanha o Pato nas redes sociais, né? Principalmente no Instagram, ele postando uma foto no campo de treinamento. Hoje é dia de folga para o elenco do tricolor. O São Paulo não jogou, porém, o Pato foi para o CT da Barra Funda treinar. Já quer voltar ao campo, não só nos treinamentos, mas também no jogo. Então, há uma pequena possibilidade dele estar, sim, presente no jogo contra o Bahia no final de semana, Fausto. Valeu, Chaco. Valeu. Certamente, teremos grande público no estádio do Morumbi no domingo, 11 horas da manhã. E estaremos juntos nessa, ao lado de toda a seleção de esportes da PAN. Meio de 24, vamos para o Rio, Gabriel. Informações no futebol carioca, aqui no Camisa 10, é hora do Rodrigo Viga. Fala, turma do Camisa. Boa tarde para vocês aí, PP, barriga de cemitério, testei de corregar, bumbum de peolho, bumbum de maçaria, com esse timaço da Jovem Pan, desse Camisa 10. Flamengo não tem o que reclamar, não, meu camarada. Vai pegar o Emelec, na fase de mata-mata, da Libertadores, um velho conhecido. O Flamengo tem se dado bem, para cima do Emelec, nos últimos jogos desta competição. O rubro-negro carioca se livrou de times como o River Plate, do próprio Grêmio. O Cruzeiro, segundo a melhor campanha, não deu sorte no sorteio da Comebol. Está aí dizendo que era bola quente, ou bola gelada, porque no teste que foi feito lá, no sorteio, já tinha dado esse confronto, o Cruzeiro e o River Plate. O Flamengo agora foca no jogo nesta quarta-feira, contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. Vai com o time principal, com força máxima, com a Rascaíta na armação das jogadas, Diego do Banco de Reservas, Diego Alves sendo goleiro. O rubro-negro continua olhando para o mercado, em busca de reforços, principalmente para o sistema defensivo. A defesa tem sido um problema do Vasco da Gama. O técnico Wanderlei Luxemburgo começou a trabalhar a equipe, ou aquele arremedo de equipe para a sequência do Campeonato Brasileiro. Muitas piadas, memes, gozações. Torcedor do Vasco da Gama tem que ter muita, mas muita paciência. Na reunião desta segunda-feira, o Luxemburgo trouxe para um encontro a portas fechadas, integrante do Vasco, da comissão técnica. Foi um encontro que durou mais de quatro horas. O Luxemburgo sabe que o Vasco da Gama pode ser a sua redenção ou empurrá-lo para o fundo do poço, quando o assunto é mercado brasileiro de técnicos de futebol. Botafogo se deu bem. Pegou o sol, não sei das quantas, pela Comebol, enquanto que o Fluminense, na Sul-Americana, vai pegar o Atlético Nacional. Acho que não tem punch, não tem torque para isso. Ainda tem pela frente o Cruzeiro, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Ayrton e Mascarinhas voltam o time. Paulo Henrique Ganso e Pedro estão aptos a começarem como titulares. O Botafogo está se deliciando com a campanha no Campeonato Brasileiro. É um dos melhores da competição, três vitórias em quatro partidas, melhor desempenho desde 2007, mas eu não apostaria um grão de arroz neste Botafogo, que em 2007 terminou em Nolugar e tem um elenco muito frágil. Não dá para ser do dia, né, rapaziada? Valeu, Viga! Vamos falar de Copa América. Fala, Gabriel Dias. É isso, porque a Jovem Pan prepara uma grande cobertura para a Copa América 2019 e o comitê organizador local e os gestores dos seis estádios firmaram um acordo para a utilização das instalações dos estádios no período que antecede a Copa América, que começa em 14 de junho no Brasil. O acordo vai permitir aí manter o equilíbrio na qualidade do gramado e também no número de jogos realizados até a Copa América. Eu falei há pouco também do estádio do Corinthians, da Arena do Corinthians, portanto, o acordo serve também para os outros estádios, também o Maracanã. Jovem Pan transmite a Copa América com o apoio de Grupo Rezec, Loja 100 e SEMP-TCL. Grupo Rezec, Loja 100 e SEMP-TCL. Médio e 27. Teremos uma super cobertura de Copa América aqui na Jovem Pan, como sempre, como a Jovem Pan vem fazendo anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos. Vamos falar do Verdão, Teba. Vamos nessa, Fausto. Somos apenas uns grãozinhos aqui na história da Pan, Teba. Exatamente, grãos de areia. Pequeninos, Teba. Boa tarde, Fausto. Valeu, Teba. Vamos falar do Verdão. Boa tarde, boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Bruno Prado, evento da Pan no Camisa 10. Ontem, sorteio na Comebol e o Palmeiras vai pegar o Godoy Cruz da Argentina na próxima fase da competição continental. Aliás, o Godoy Cruz, Fausto, é uma equipe desconhecida na Argentina. A gente foi buscar informações sobre o time do Godoy Cruz. Mas é a Argentina, né? É a Argentina, exatamente. É da província de Mendoza, onde tem muitas vinícolas, vinhos. Temos até fotos e imagens de Mendoza, olha só. Beleza. Bonitas imagens, olha só que maravilha, né? Boa, Teba. Eu conversava até com o André Janieri, ele falou, nossa, o Corinthians vai viajar uma viagem complicada. Até o Gabriel Dias falou sobre isso também, né? E o Palmeiras não, vai viajar até a Argentina, vai pra Mendoza enfrentar o Godoy Cruz. É um prazer pra você. Que é conhecido como Tomba. Opa, traga. Conhecido como Tomba, o Godoy Cruz, foi campeão apenas uma vez do Campeonato Argentino, em 2017, né? Quando, inclusive, foi a Libertadores da América pela primeira vez também, perdeu pro Grêmio nas oitavas de final, foi a melhor participação do Godoy na Copa Libertadores da América. O primeiro jogo é fora de casa, o segundo é em casa, então aí o Palmeiras já sabe o seu adversário, pega o Godoy Cruz da Argentina na próxima fase da Copa Libertadores da América. O Palmeiras já vai atropelar. Eu acho que vai atropelar também. Próximo fim de semana tem Santos pela frente no próximo sábado no Pacaembu, no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. 15 mil já vendidos antecipadamente, Scarpa segue fora do jogo, aliás, sem previsão, né? De novo, Scarpa machucando e sem previsão do departamento médico pra quando vai voltar o meia palmeirense. Gustavo Gomes foi convocado pra pré-lista da Copa América pela seleção paraguaia e na próxima segunda-feira vai se apresentar a seleção porque certamente vai ser convocado efetivamente o zagueiro do Palmeiras. E o Borja, informação Jovem Pan, como já informou o Diogo Mesquita, o Santos está interessado no Miguel Borja já pra essa temporada. O Palmeiras quer emprestar o Borja porque pagou 33 milhões de reais. Ou seja, dificilmente vai conseguir vender o jogador ainda nessa janela porque ele é muito caro. O contrato vai até 2022. A intenção é emprestar o Borja a algum outro clube pra que ele consiga jogar, mostrar futebol e aí sim depois o Palmeiras conseguir vender. O Santos está de olho. Está de olho. O Peixe está de olho. Está falado. Valeu, Mitoso. Valeu. Abraço. Muito obrigado. Grande abraço, Tebas. Meio de meia. Vamos fechar o Camisa. Um dos grandes nomes do futebol na última década. Van Persie se despediu dos gramados no último domingo. A última partida só não foi perfeita porque o Feyenoir foi derrotado por 2 a 0 aos 35 anos de idade. Van Persie recebeu uma série de homenagens ao longo do jogo. Entre seus grandes momentos na carreira está o gol antológico de Peixinho marcado contra a Espanha em 2014. Lembra dele, né Bruno? Um golaço. Sim, em Salvador 5 a 1 para a Holanda. Foi um golaço. Van Persie foi ídolo do Arsenal entre 2004 e 2012. uma carreira brilhante no Arsenal. Van Persie também passou por Manchester United e Fenerbah da Turquia. É, o Rob Van Persie jogou muita bola no Arsenal. Realmente o melhor período. Foi artilheiro da Premier League algumas vezes. Vice-campeão da Copa do Muro com a Holanda em 2010. Jogou 2014. Foi um ótimo centroavante de muita qualidade técnica e está encerrando aí a sua carreira o Rob Van Persie. Então vamos acompanhar o vídeo do gol contra a Espanha do golaço de Peixinho. Foi um golaço. Foi. Foi o segundo dia da Copa de 2014 no Brasil. Foi logo na primeira rodada o gol dele. E aí é despedido. E aí é despedido. A gente aplaudiu esse dois jogadores da sua equipe, da equipe adversária, pelo estádio inteiro. É mais um grande jogador do futebol mundial. É, e nós noticiamos agora há pouco a saída do Rob Van Persie do Bayern de Munique, né? Que já tinha sido definido há alguns dias. É uma geração da Holanda que está terminando, né? O tempo vai passando. O Snyder também já no seu final de carreira. Enfim, essa geração foi muito forte, muito boa estar chegando ao seu final. E está chegando ao final também o Camisa 10. Quer falar mais uma coisa? E tem uma nova chegando aí com o pessoal do Ajax, com o Van Dijk, de Jong, da Elite, né? O Van Dijk do Liverpool. Então tem uma geração nova da Holanda aí. Isso é bom demais. Meio dia e 32. Valeu, Gabriel. Um abraço. Até mais. Bruninho, falou. Falou, até mais. Grande abraço, meus amigos, do Camisa 10. Vem aí o esporte em discussão. Vem aí o vamp do esporte em discussão. Até já, meus amigos. Alegria pra viver Ousadia pra vencer Alegria pra viver O ritmo é esse, moleque! Camisa 10 O Passos O 2017 Alegria pra viver Alegria pra viver